Ele via aonde terminava, no lugar santo, e ele entrava bem no meio das barras ali. E ele não tinha que vir longe, ele somente se prostrava logo na entrada quando ele entrava. Você não fica em pé na presença de Deus. E ele, então, derramava o sangue, ele iria aspergir o sangue sete vezes para o leste. Então a caixa era dois e meio, e um e meio era feita da madeira de acasso e era coberta por ouro. E os querubins e a trampa, que na verdade era o mercy seat, né? Sim, em Hebreus capora, o lugar da aliança em inglês se diz mercy seat, era feito de ouro também. Nós não sabemos o tamanho dos querubins, mas nós sabemos somente que eles tinham as asas e eram para se cobrir. Deus não nos dá detalhes porque nós não temos que adorar a anjos. Dentro, somente tinha as tábuas da lei. Nós vemos isso, novamente, confirmado em 1 Kings 8, 9. É, em 1 Reis capítulo 8, versículo 19, somente a lei. Em Leviticus, não, primeiro, Exodus 16, was a golden bowl of manna in front, leaf may. Exodus 16, tinha um tipo, um bom vaso de, what was it called? Manna, a golden bowl of manna. Tinha um vaso de manna também, inside. No, in front. Na frente da arca da aliança tinha um vaso de ouro, onde tinha o manna dentro. Números 17, Aonde diz que o povo se rebeliou e aonde mostra que o cajado de Arão teve flores, onde Deus escolheu ele, foi colocado na frente também da arca da aliança. Era a representação da ressurreição e também de alfa e ômega, o primeiro e o último. O livro de Hebreus é o único livro que cita dessas três coisas que está dentro da arca da aliança. Porque o Hebreus está falando que Jesus, ele cumpriu, ele terminou tudo isto. Ele é a palavra de Deus. Ele é o pão do céu. E ele é a ressurreição e vida, o alfa e o ômega. Veja que no livro de Hebreus o altar do incenso está na frente. Nunca esteve dentro do santo dos santos. Estava sempre na frente da cortina no lugar santo. Mas o que está faltando no livro de Hebreus é que a cortina não está mais lá. Vamos tirar isso e você vai ver agora. Aleluia! O altar do incenso está na frente da arca da aliança. Lembre-se que a pia de bronze onde eles lavavam tinha que ficar na frente da porta no meio do altar e a porta. Veja o que Deus fez. Ele fez o sinal de uma cruz como a fundação. Nós temos aqui a arca da aliança, o altar do incenso, a pia de bronze e o altar do sacrifício. A menoura e a mesa de pães. Então é o sinal de uma cruz. Veja no livro do Apocalipse, versículo 13, capítulo 8. Diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Que ele morreu antes da criação do mundo. Deus sabia o que ia acontecer antes que ele tivesse feito qualquer coisa. Então, primeiro... Ele tinha esse plano que ele ia vir primeiro pessoalmente e ia tratar com o pecado. Então, ele sabia o que Adão e Eve estavam e o que eles faziam antes que eles tinham os criado. Então, quando eles pecaram, ele perguntou, onde vocês estão? Porque ele queria tirar eles do esconderijo e que eles viessem a admitir que eles tinham pecado. Nós sabemos que a coisa mais difícil é admitir, é confessar que você está errado. E é a primeira coisa que temos que confessar, que é admitir ao Senhor. Nós pecamos, nós desobedecemos. Então, em 1 João 1,9, nós devemos confessar, se nós confessarmos. E nos Evangelhos, assim, nós devemos nos arrepender, dar as costas. E em João 3,16, nós devemos crer. Veja que Israel não misturou a palavra com a fé, mas nós devemos misturar a palavra com a fé. Nós devemos crer que ele fez. Confessar, arrepender, crer, receber. Mas se nós escolhermos não aceitar, nós perdemos. Notice Romanos 3,23, que todo homem pecou. Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte. Então, alguém tem que pagar. Romanos 6,23, que Cristo pagou. Romanos 6,23. Então, se nós estamos nele, já está pago. É pago! Mas cada um que não aceita fazer isso tem que pagar pelo seu próprio pecado. Está escrito, você peca, você morre. É a segunda morte, separado de Deus para sempre. E não é o que Deus quer. Deuteronômio 30,19, ainda aplica aos nossos dias. Deus colocou diante de nós a vida e a morte. A bênção e a maldição. E nos disse, escolha a vida. É isso que ele quer. E ele pagou o preço. Então, nós vencemos o adversário pelo sangue do cordeiro. Aleluia! E pela palavra do nosso testemunho. É por isso que o Messias nos envia para pregar as boas novas. Porque cada humano, cada ser humano tem que escolher por si próprio. E cada um de nós vivemos com a consequência do que escolhemos. Não podemos culpar a Deus ou períodos ou qualquer outra pessoa. Porque ele é o nosso Criador. E ele é maior do que qualquer coisa. E ele pagou o preço. E ele mostrou para nós que ele nos ama. E ele abriu o caminho para o nosso amado. Obrigado por ter vindo. Pegue as escrituras. E compartilhe as boas novas. Aleluia! O que é que se sabe? Aleluia! Não gaste. Abre para nós vermos. Aleluia! Se quiserem cantar, ela falou que pode cantar. Vamos cantar, gente. Vamos aproveitar esse momento. Porque ele vive Posso ter voar amanhã Porque ele vive Tempo não há Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está É Essa glória É Essa glória O Santo dos Santos Em outro lugar Eu estou acreditando Eu estou cria agora Porque este sermão Esse sermão Onde estiver Onde estiver Clamar pela glória A glória te ver I tell us about Jesus Christ, the only Savior, preaching in the tabernacle. This is amazing! There is no world to express this in other lugar. Jesus, we give Him the glory, the praise. God the son of God Jesus the savior Jesus the way The truth Thank you lord Well has passed Oh Israel Holy land 2017 Mr. Fabio My wife совершенно Yard in here O Senhor, o Senhor, o Senhor. Oh Jesus O que é aquele lamb Que foi escravo Que se sentiu Ele foi escravo Ele foi escravo Jesus Você é o reino Of the salvation I adore you We worship you now Aleluia Santo Santo Em outro lugar Não sabe viver Whatever you are You cry for good glory The light of His day Segure a mão de seu irmão agora Neste momento O conhecimento de Deus Atravenda a Israel Isso é Israel 2017 Beijos Agora basta A religião do Calvário Nós vamos servir Uma religião morta Glória a Deus Glória a Deus Meu Deus Meu Deus Aleluia